PIN PON Oi, oi! Oi, oi! Inscreva-se! Aqui está minha janta deliciosa! Ai! Ai, era uma rocha! Qual desses parece mais gostoso? Oh, um pulvo! Oh, isso dói muito! Dói muito! Estamos com muita dor! Essa não! As criaturas assustadoras do mar profundo no dentista! Olá, amigos! Eu sou o bebê tubarão dentista! Por favor, venham me ver quando tiverem problemas com os dentes! Tudo ficou escuro de repente! Como dói! Que som é esse? Estou com medo! Doutor bebê tubarão, nos ajude, por favor! São os nossos amigos animais do mar profundo! Todos parecem estar com muita dor! Vamos ajudá-los a se sentir melhor! Rápido, por favor! Amigos do mar profundo, por favor, me sigam! Primeiro, tamborim! Por favor, entre! Ai, 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 ai! Meus dentes estão quebrados! Me ajude! Onde está quebrado? Vou examinar! Ah! Ah! Todos os seus dentes estão quebrados! Ah! O que? O que eu vou fazer? Tamborim, não se preocupe! Eu posso tirar dentaduras para substituir os dentes quebrados! Primeiro, vamos fazer um raio-x para ver quantos dentes estão faltando! Está bem! Três, dois, um! Hum! Ainda tem algumas raízes restantes embaixo! Me deixe removê-las completamente! Agora, vou remover os dentes quebrados! Ah! 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 Vamos escolher umas dentaduras perfeitas só pra você! Ah! 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 Qual vamos escolher? Já sei! Dentes de giz de cera que são divertidos e coloridos seriam legais! Ah! 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 Hahah! Os giz de cera estão quebrados e gastos! Precisamos de algo super-forte! Que tal essas cracas? Ah! 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 Passei! Dentes de joias lindos! É tão brilhante! Mas consigo ver melhor com essa luz brilhante! É boa para caçar também! Dentaduras de tamboril feitas! Dentes quebrados, dentadura novinha! Brilha, brilha, tratamento feito! Deslumbrante! Peixe fantasma, você é o próximo! Isso dói! Espeta, espeta, espeta! Dentro da minha boca, me ajude! Não se preocupe, vou examinar! Tem um pedaço de plástico preso na sua gengiva Você deve estar com muita dor! Vou cuidar de você agora mesmo! Amigos, vamos remover o pedaço de plástico! Eu deveria usar as pinças? Ai, isso dói! Nossa, está bem, vou ter cuidado! Vou desinfetar a área! Agora eu vou dar ponto no machucado! Como que a linha é? Aqui está! Vamos pôr a linha através da agulha! Isso é... Uma minhoca! Vamos tentar de novo! Ei, é essa aqui! Dar ponto ao longo da linha pontilhada! Tadá! Sua gengiva está saudável de novo! Minha gengiva não dói mais! Pedaço de plástico preso na boca Retire e devolta os tratamentos feitos! Último, mas também importante, hein? Guia Pelicano! Ai, 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 ao não movo a mandíbula! Me ajude! Onde está doendo? Vou examinar! Ah! O lado inferior Da sua mandíbula Saiu do lugar Minha... Minha mandíbula! Pode ter acontecido Quando você estava caçando Vou consertar para você! Eu vou tirar um raio-x Para ver o quanto que saiu do lugar! Três Dois Um Precisamos alinhar todos os ossos no lugar Eu vou consertar Isso Vai aqui Isso aqui 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 Certo! Assim que tem que ser! Um curativo vai manter todos os ossos no lugar Hum... Qual desses é o curativo? Ah! Aqui está! Agora é hora de enfaixar a sua mandíbula Exa não! Aquilo era um colar! Oh! Eu gostei! Vamos achar um curativo de verdade! Ah! É um curativo chique! Vou usar esse! Parabéns para você Parabéns para você Parabéns querido enguia pelicano Minha nossa! É uma fita! Não é um curativo! Ufa! Tem que ser um curativo dessa vez! Uau! Esse era o curativo! Tratamento do enguia pelicano feito! Eu vou caçar com mais cuidado! A mandíbula que estava febrada Está com curativo! Tratamento feito! Isso é bem gostoso! Amigos animais do Mar Profundo Fico feliz que estão se sentindo melhor Tentem ter mais cuidado nas caçadas! Obrigado, doutor! Meus queridos amigos Por favor, venham ajudar o Bebê Tubarão Dentista novamente! Tchau! Oi, gente! Vocês gostaram do nosso vídeo? Não se esqueçam de se inscrever! Inscreva-se! Procure por Pinkfong no Youtube!